Música Salve rapaziada do Black Media, aqui é o Duane, hoje estamos aqui na Premiere do Brasil é com S em São Paulo, Cine Olido E vamos mostrar pra vocês aí um pouco de como está essa festa aí cheia de vagabundo de skate aí, todo mundo se divertindo, curtindo, bebendo, também uma cervejinha E vamos aí, vamos entrevistar a rapaziada aí e ver qual é que é a deles Música Já filma rapaziada aqui, os negajários que chegaram, olha aí E aí rapaziada, tamo junto Skateboard tá aqui na mão já, ó Vamos ver, vamos ver Música 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 Oh fotógrafo, chega aí O que que tu achou da viagem? Quais são as tuas expectativas pro vídeo? Cara, só as melhores né, viagem de 10 dias só com um louco, só com o skatista capreiro, busão pra gente, motorista, cozinheiro, até o Fuscão tinha pra resgatar o busão se precisasse Agora, bom, esperar do vídeo só melhor né, também não sei, não vi, você viu já? Não vi, não vi, não vi Não sei, esperar cara É, vamos ver, vamos ver Vamos atrás de uma rapaziada ali ó Música O cara quer saber aqui se tu vai ter que pegar uma almofada pra ver ali o... pra ver o vídeo ou qual é que é Música 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 O bagulho vai ser aqui agora já ó, no Freestyle, com a minha rapaziada, meu mano Felipe Ortiz, o Cameraman, Maliga Jair aqui original, JP, Norami, é... E aí ô, pergunta pros dois aí, chega aí, vem cá, quais são as expectativas de vocês pro vídeo, o que que vocês acharam da viagem? A viagem foi muito louca, acho que foi uma experiência única essa viagem, pra todo mundo que participou, muita diversidade e cultura né mano, acho que valorizou muito a cultura do Braz aí, foi eu acho que uma parada sem palavras, aí ô mano, chega aí Pra você, o que representou a viagem pra você? Bom, pra falar bem a real, essa foi a melhor viagem da minha vida, vários lugares aqui no Brasil também que jamais eu terei a oportunidade de conhecer, mas essa viagem pra mim, foi a melhor de toda a minha vida, firmeza? É nóis! Música Essa viagem foi muito style mano, não sei nem o que falar, o bagulho tipo marcou a minha vida também, tipo, não foi só skate, tá ligado, foi vivência, tá com todos os irmãos na estrada mano, tomando banho de cachoeira, pulando no rio, banho de lama, indo na praia, andando de skate, tá ligado? Gente, foi muito foda mano, muito foda, o bagulho foi muito louco, Black Media, segue nóis lá no Instagram, meu nome é Felipe Ortiz, segue o Duane lá, Dedicated Money, segue nóis, o bagulho é Instagram, Instagram, vários likes, é isso aí, agora nós vive disso Música Música Gente, olhando uma rainha aqui pro hospital, olha o trabalho da rainha Música Tá filmando? Então continua filmando, tô aqui com o meu mano, Cauê Costa, aqui ó, queria dar os parabéns pro monstro pela parte do vídeo da Blaze, que ele marretou, o mano não brinca, e é isso aí, tá ligado? Tamo junto vagabundo Música Ah, daquele dia Música 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 pro vídeo aí, tu não tava na viagem tu entrou agora, mas só que daqui a pouco já vai ter uma pra nós da hora também, e o que é que tu tá esperando desse vídeo aí? Ah, na verdade eu fiquei sabendo que ficaram viajando durante um período, indo pra vários lugares do Brasla, tá ligado? E vários picos, mano, muito louco com uma natureza pesada e tal meu, eu espero que o vídeo supere minhas expectativas porque só tem atleta bom, só cara focado, e é da hora fazer parte dessa família aqui, me sinto honrado É nóis, é nóis, é nóis E aí, e aí, vagabundo, o que é que tu achou da viagem aí, qual é que é que tu só queria saber de mergulhar lá e pular nas cachoeiras e afogar os negos lá, qual que é a situação? Ah, sem palavras, né, mano foi uma trip muito louca na real, um sonho que eu realizei tá ligado? Viajar de trailer e com os camarada todo mundo junto com o intuito de andar de skate se divertir sem pressão nenhuma conhecemos uma pá de lugar vários picos inesquecível, muito louco o bagulho foi louco, né da hora, Black, muito style mesmo com o irmão aqui negocou sem palavras mais uma de várias aí, certo? é isso aí, espero que todo mundo goste o bagulho tá louco, viu? é nóis, família, é nóis, família aí, Black Media fora avisada, hein vamo que vamo aqui, ó, com um dos boss aí do bagulho e a pergunta é a seguinte qual a tua expectativa pro vídeo? ah, tem uma grande expectativa aí, né foi umas imagens bem diferentes e tal, um... peraí são vários lugares diferentes aí muitos lugares que a gente não viu os caras da manobra e 10 dias, a galera dando rolê no motorhome bastante diversão tinham os workers junto ali qual que é a ideia que a Oscar ia passar nesse vídeo aí com essa viagem? ah, então uma das ideias é que o skate não tem barreiras, né não precisa andar sempre nos mesmos lugares as mesmas manobras não tem... o skate não tem roteiro e a galera se divertiu e daqui a pouco eles vão passar a mensagem aí valeu, Brunão! olha aqui, filma aqui antes ali presença ilustre aí, ó daquele jeito aham aqui, ó, construtor sangue bom, irmãozão Snoop Frog, a.k.a. Jesus Cristo a.k.a. Sapão é Snoop Frog oh, oh, oh e aí, o que que tu achou da viagem? nossa, mano foi... é, o momento mais importante da minha vida com certeza a realização maior eu andei de skate a minha vida inteira senti que eu eu fui realizado nesse momento graças a Deus, cara Narciso, muito obrigado por ter me chamado pra essa tripla é, da hora, da hora isso aí é nóis eu sou o Duane fui repórter por uma noite aqui na premiere do vídeo Ous, Brasil é com S São Paulo espero que vocês curtam e eu larguei bom, bom aí filma o Ous aqui pra bombar no esquema lá filma os homens, os homens o Ous, o Ous é o principal o Ous